Oi, oi, oi! Eu sou a Sheila Ferreira, Animania, e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. O nosso colete feminino classic. Olha só que lindo que é essa peça. É uma maravilha, é uma lindeza essa peça rica em detalhes maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão amar essa peça. Vamos fazer a nossa peça, então, hoje aqui no canal. O nosso colete classic. O nosso colete classic. Olha que maravilha, o nosso coletinho feminino classic. Agora, para o inverno quentinho maravilhoso. Vamos estar fazendo ele hoje aqui no canal. É rapidinho, é uma peça fácil de fazer. Eu vou estar ensinando vocês a fazer essa peça aqui passo a passo, tá? Vou estar ensinando vocês a colocar a manta acrílica para ficar fofinho assim, tá? Ó, para ficar fofinho assim. Vou estar ensinando passo a passo para vocês aqui. Tá bom, gente? Então, vamos lá fazer a nossa peça. Mas antes, eu gostaria de pedir para você, que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, o nosso colete feminino clássico. Olha só que maravilha que é a nossa peça. Vamos lá, então. Então, vem comigo. Quer aprender a fazer essa peça maravilhosa? Vem comigo. Vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Então, vamos fazer o nosso colete menina clássico. Olha só que nome chique, gente. Então, no vídeo passado, a gente fez o colete Stark, né? O colete Stark, né? Foi esse molde aqui que a gente fez no vídeo passado, né? Eu falei para vocês que vocês poderiam fazer de menina também esse molde ali, né? Mas eu tenho o molde de menina já preparado, pronto. Que é um pouco diferente do molde Stark, né? Não é a camiseta básica, já vou deixando bem claro. A camiseta básica, ela é caída aqui. Esse é reto, tá? Então, a diferença do molde Stark para esse molde aqui. Esse é para menina, é mais baixo aqui, tá? Aqui também é um pouco mais baixo. Aqui também é um pouco mais alto do que o molde Stark, né? Um pouco mais pequeno no degote também. E a cava aqui é menor, tá? A cava é menor. Essa parte aqui é preparada para colocar as sainhas, né? No molde dessa peça aqui também vai o molde da sainha, né? Então, é preparada para isso. A gola é diferente. Então, isso é a diferença. Esses são a diferença do molde Stark para esse molde aqui. Se quiser fazer o mesmo molde, beleza. Pode fazer tranquilo, vai dar certo, tá bom? Se não quiser comprar esse molde já preparado. Então, aqui o que eu já fiz, o que eu já adiantei, eu já fiz as saias, né? Que é esse molde aqui, né? Que vai... Já fiz as saias. A saia você vai cortar oito vezes no tecido principal, tá? Aqui eu tô usando um tricoline, né? Aqui, oito vezes no tecido principal, ok? Você vai cortar oito vezes. E daí você vai juntar de duas em duas. Juntou de duas em duas aqui, ó. Tá? E depois vai franzir, tá? Então, vai dar quatro saias. Mas você vai cortar oito vezes porque elas são dupla, tá? A... Na tule você vai cortar quatro vezes, tá? Mesma medida, quatro vezes na tule ou na organza ou num... Se você quiser colocar uma renda, né? Se você quiser colocar uma renda bonitinha, você pode colocar. Então, na tule você vai cortar quatro vezes e vai franzir, tá? Então, esses são as nossas saias. Nós vamos precisar de botãozinho Rita, mas se você quiser colocar aquele botão cromado vai ficar melhor, vai ficar mais bonito. A gente vai usar a strass também, tá? Pra pôr um strass bem bonito. Ah, esse molde aqui é o molde da guia, né? Você vai precisar também de... Esse molde aqui é o molde pra você pôr a argola da guia. Você vai precisar de uma argola também. Ah, vai precisar... Ou você vai comprar o tecido entretelado já pronto pra fazer essa peça, como a gente fez lá no molde Star, que a gente fez já com tecido entretelado, né? A gente fez com plush, esse aqui também você pode fazer com plush, tá? Ah, ou lembra que eu falei pra vocês, se vocês não achassem que era pra vocês comprar a manta acrílica e colocar, né? Então, esse aqui eu vou ensinar a vocês como fazer isso, tá? A gente vai cortar no tecido a gola duas vezes, na manta acrílica uma vez, tá? E a dica TNT, né? Pra você conseguir costurar a manta acrílica de boa, na máquina usa TNT. Então, TNT uma vez. Uma vez manta acrílica, uma vez TNT e duas vezes tecido a gola, tá? Aqui o nosso corpo, mesma coisa, duas vezes no tecido, uma vez na manta acrílica e uma vez no TNT, tá? Tecido você pode escolher, né? Ou quiser colocar um tecido aqui, nós estamos usando a tricoline, mas se você quiser usar outro tipo de tecido, né? Ou até mesmo o plush ou outro tipo de tecido e o forro, colocar aquela lãzinha de carneiro também dá, tá bom? Então, esses são os nossos moldes, os nossos materiais que nós vamos usar pra fazer a nossa peça, ok? Vamos fazer a nossa peça, então. Vamos começar juntando as nossas saias, tá? Aqui a gente já transiu, tá? Tem um vídeo aqui no YouTube que eu mostro como franzir na Overlock, tá? Também, se você é aluna e daí, ai, mas ela disse que tem um vídeo no YouTube, pensei que era pra iniciante. Gente, se você é aluna, você tá no grupo de alunas, tá? Você é aluna do Moldes Pet, Animania, você tá no grupo de alunas. E aí, no grupo de alunas, você vai lá, ali nos tópicos, em vídeos, dicas da Sheila, você vai achar esse vídeo eu franzindo no Overlock, tá bom? Então, é isso. Vamos lá. Então, vamos colocar uma saia em cima da outra, tá? Começamos com a de tecido, pegamos uma de... de tule. E vamos colocar aqui, ó. Uma em cima da outra, tá? Bora lá. Vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar outra e vamos colocar mais uma de tule aqui. Vamos lá. 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 E dar um arremate aqui... Reserva. Agora vamos pegar a nossa peça. O nosso molde fala, né, até onde vai as nossas saias, desde da onde começa, ó, o nosso molde fala até onde vai as nossas saias e aonde começa, tá? Então, aqui, eu já fiz um pique, só vou deixar mais visível. Aqui, até aqui, pra gente colocar a saia, tá? Vamos pegar esse, essa peça aqui. E vamos pegar as nossas sainhas. Agora, achamos o nosso meio aqui, da nossa peça. Aqui, sabemos que é o nosso meio. Vamos marcar aqui o nosso meio. Sabemos que até aqui tem que vir as nossas saias. Vamos marcar aqui o nosso meio. Nosso meio da nossa peça. Vamos pegar a nossa saia. O meio da nossa saia é aqui. Então, ó, aqui começa, aqui nós temos que colocar a nossa saia. Aqui é o meio. Vamos colocar um alfinete. Para garantir que não vai sair do lugar. E vamos pregar aqui a nossa saia. Fazendo essa curvatura aqui, tá? Para dar o efeito que a gente espera. E aí Então, ó, aqui nós temos que colocar a nossa saia. Vamos pegar 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 a nossa saia. Aqui já foi uma Meio aqui Vamos pegar outra Meio da nossa saia Meio da nossa peça E vamos prender aqui Prendemos E vamos pegar aqui E vamos pegar aqui Vamos pegar a outra saia agora Meio da nossa saia Meio da nossa peça Colocar o nosso alfinete E vamos fregar E vamos pegar o nosso alfinete E agora a última saia Eu esqueci de falar pra vocês Mas vocês podem fazer uma fita Também, né? Fazer um laço Não tem o molde Não tem o molde do laço Mas vocês podem estar fazendo um laço Pra pôr aqui nessa peça, né? Vai ficar lindo Depois a gente vai fazer um laço E passar uma fita pra acabamento Aqui, antes da gente Aqui, antes da gente passar o nosso Meio Meio aqui É o nosso último E aqui a gente vai Pegar A nossa última sainha Tá? Acho que não precisa colocar o alfinete Né, gente? Então, sempre cuida pra fazer Pra dar esse movimento aqui Tá, gente? Sempre esse movimento aqui Tá bom? Bora lá Aqui daí não tem erro Tchau 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 Ficou assim Agora vamos Juntar essas peças aqui, né? Vamos lá Tecido principal Com a nossa E vamos colocar Nosso TNT aqui em cima Tá? Aí aqui a gente vai Preparar essa peça Pra gente juntar com a outra Tá? Ó Agora o que que a gente vai fazer A gente vai passar uma costura Por tudo aqui Juntando o TNT Com esse Com a nossa manta acrílica E o nosso tecido principal É isso que a gente vai fazer Tá? Bora lá TNT 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 Se você quiser Se você quiser deixar mais fofinho Aí você faz esse processo Com aquela peça lá também Antes de colocar Antes de colocar a sainha Antes de colocar tudo Você faz Coloca uma manta acrílica lá também Vai ficar mais Grossinha Mais fofinha Tá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse aqui é no caso Que você não tenha O tecido Metalacê Tá? Vamos lá. Vamos lá. Ó, tá aqui, ó, juntamos, metalassado com tecido, ficou assim. Agora, vamos pegar a nossa frente aqui. Vamos aproveitar, já vamos colocar a nossa argola aqui no meio. Aqui vai a nossa argola. Agora, o que que a gente vai fazer? Tá aqui o nosso tecido, vamos pegar uma fita azul pra dar acabamento aqui, tá? Vamos passar a nossa fita aqui, pra dar acabamento, tá? Uma fita de cetim. Pode ser fina, não precisa ser grossa, mas... Então a gente... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então aqui a gente colocou a fita de cetim, né? Pra dar acabamento, pra não aparecer aquela costura, colocamos a fita de cetim. Depois você pode enfeitar com pedras, com fazer um laço grande, aqui você pode bordar alguma coisa, né? A princípio é assim, né? Eu quis fazer rapidinho. Então, aqui pegamos a nossa peça. Agora, vamos pegar essa peça aqui que a gente fez, né? Com o TNT e com a manta acrílica, né? Vai pegar essa peça aqui e vai colocar aqui em cima, tá? Eu gosto de fazer desse lado aqui, que eu tenho uma visão melhor. Vai colocar certinho aqui, tá? Certinho. E aqui a gente vai passar a costura aqui na frente, aqui, aqui e nas cavas, tá? Então, vamos lá. Do outro lado. Nossos moldes já tem margem de costura, tá, gente? Agora, aqui nas capas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos cortar. Vamos fazer pique, tá? Pra gente virar a nossa peça. Vamos lá. 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 Faz isso aqui. Ó, ombro aqui, ombro aqui, ombro aqui, ombro aqui. A gente só virou a gola pra embutir. Agora, a gente vai desvirar de volta. Virar o contrário de volta. Pronto, gola embutida, tudo embutidinho, tudo bonitinho. Agora, a gente vai virar pra cima aqui e pregar essa nossa parte aqui que falta aqui, tá? Cuidar pra não pregar essa nossa saia junto, tá? Vamos virar aqui. E aqui a gente vai pegar a nossa peça. E vai passar a costura por tudo, deixando só um pedacinho aqui, tá? Aqui, pra gente virar a peça, ok? Aqui, ó, vai passar a costura por tudo, deixando um pedaço aqui pra gente virar a peça. Bora lá. Cuida pra não pegar as saias junto. A gente vai pegar as saias junto. Sai fora, recomeça aqui. Você pode estar fazendo com tecido impermeável também. Aqui, a gente vai virar a nossa peça. Aqui, a gente vai virar a nossa peça. Olha só como tá ficando. Agora, a gente vai prespontar, tá? E já aproveitar e fechar essa parte aqui que a gente deixou aberta, tá? A gente vai prespontar a peça toda e aproveitar pra fechar essa parte aqui, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. Então, ficou assim, ó, nosso colete feminino classe. Aí, agora, a gente vai colocar o nosso strass aqui, né? Ou você pode fazer um laço bem bonito, né? Colocar aqui também. E a nossa peça vai ficar pronta. Ok? Vou lá colocar botãozinho e colar o nosso strass, fazer tudo certinho e já trago pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, tá aqui a nossa peça de hoje. Olha só como que ficou. Acabada com o botão, tudo certinho. Ficou assim a nossa peça, olha só. Que linda, ó. Quentinha, fofinha, ó. Né? Vocês podem enfeitar conforme a vontade de vocês, né? Ficou assim. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, tá? Vocês podem estar fazendo com vários tecidos, né? Com plush, com um tecido mais quentinho, né? Ou com tricolinho, como a gente usou aqui, tá? Então, por hoje é só, pessoal. O vídeo foi esse. Por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet, né? Bora vender muito aí. Muitas roupas lindinhas para os nossos bebês de quatro patas. Aproveitar agora o inverno, né, gente? Agora no inverno, nos lugares aqui pro sul, que é frio, vende bastante, né? Então, bora aproveitar e caprichar nas roupas dos nossos bebês de quatro patas, tá bom? Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.